Olá galera, tudo bom com vocês? Estão sábados sumidas por alguns dias, alguns meses, mas por conta da virada do ano, de natal, essas coisas, mas vamos voltar agora com tudo e o programa de hoje vai ser muito especial, que vai ser, vamos falar de uma série que está meio famosinha, podemos dizer assim, e quem é da nossa faixa etária de idade ou um pouquinho mais velho vai conhecer, mas antes, abertura, né? E a nossa convidada de hoje, que eu trouxe, né? Ela é muito especial e ela também vai participar agora da nossa equipe e ela é... Suzy! Se apresente, Suzy! Oiê! Ah tá! Oiê! Oi! Eu sou a Suzy, eu sou voluntária, entrei junto das meninas, mas eu nunca fui muito ativa e aí agora eu tô aí, participando com todo mundo, e é isso aí. Seja bem-vinda, Suzy! Obrigada! E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma série que a Netflix fez, que tá, podemos dizer assim, famosinha, que é a série Wings. Sei que você vai querer ser uma de nós! Errou! Gente, particularmente, assim, na minha opinião, eu gostei. É uma série assim, que criou uma polêmica de gente que não gostou, gente que gostou. Eu, particularmente, gostei. Eu era muito fã, na minha infância, né? De Wings. Eu sempre gostei delas, acompanhava os desenhos, acho que passava, era no SBT ou era na Globinho? Era no SBT. SBT, né? Gente, era muito legal. E Suzy, tu acompanhava também as Wings naquele tempo? Eu admito que eu não acompanhava, eu não assistia. Eu sempre estudei de manhã, e aí passava o Wings de manhã, e aí eu acabava no assistinho. Nunca tive muito contato. Poxa, Suzy. Mas, falando nisso, também tem na Netflix os desenhos antigos. Verdade. Eu também era assim, minha escola sempre intercalava, né? Às vezes, o turno seria de manhã, depois da tarde. Quando era tarde, eu ficava mal feliz, mais triste, porque também passava os desenhos antigos que eu gostava. Mas, explicando um pouco essa série da Wings, foi uma adaptação da Netflix que ela fez dos desenhos. Teve várias modificações, assim, várias mesmo, até porque não era pra ser uma série, assim, na minha visão, né? Pra criança. O de criança é o desenho. Eles queriam trazer mais pro lado dos jovens. E, particularmente, eu gostei. Achei muito legal falar sobre a história da Bloom, né? A principal, as outras Wings. Só que não teve a Tecna. Nesse, não teve a Tecna. E trocaram uma personagem. Vamos falar dela daqui a pouco. Mas, eu gostei bastante da série. Teve, como eu disse, né? Teve algumas mudanças. Mas, não fez diferença, assim, na questão que eles criaram o roteiro pra série, que eu gostei. Mas, eu vou fazer uma pergunta aqui pra Suzy. Porque eu já falei que eu gostei. E você, Suzy? Gostou da série? Cara, eu gostei muito. Eu, como eu não tinha tido muito contato com o Wings mais cedo, tipo, mais nova. Foi um primeiro contato muito legal. Achei, tipo, achei ela muito divertida. Achei muito rápida. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito triste. Ela é muito rápida. E isso me deixou, assim... Eu terminei e pensei, putz, grila. A Netflix só vai lançar mais episódios, mais temporadas daqui a um tempo. E eu já terminei a série. Mas, eu gostei bastante da série. Eu gostei de ver o desenvolvimento dos personagens. Da personagem principal. Mas, também, acompanhar o desenvolvimento das outras personagens. Dos outros personagens. Eu achei tudo muito legal. O universo em si, o ambiente, eu achei também muito divertido. A forma com que eles interagem e tudo mais. Eu achei muito, muito legal. Sim, é muito legal mesmo. É, como você falou, foi muito rápido. Seis episódios, gente. Mas, assim, o bom é que era 50 minutos cada episódio. Era muito legal. Mas, eu também achei pouquíssimo. Acho que eu assisti de um dia para o outro. Quando eu terminei, eu fiquei, gente... A Netflix demora muito para lançar as temporadas. Sim. Fiquei muito triste. Agora que a Samia me fez a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta para ela. O que você achou do elenco, mana? Gente, eu achei muito bom. Muito bom. A atriz que faz a Bloom... Nossa, eu sou chona nela. Porque ela é linda. Ela interpreta muito bem. Sim. Tem até algumas especulações que querem que ela faça o papel de um livro, né? Que a Netflix também está fazendo uma adaptação à seleção. Mas não vamos falar agora, porque esse é um pouco. Mas, eu estou torcendo que ela faça, porque eu amo essa atriz. Dos personagens, eu gostei muito. Do Sky. Lindo. Gente. O Sky é maravilhoso mesmo. Muito fofinho. A diretora Faragonda, gente, eu achei muito parecida. Muito. Fiquei chocada. E teve... Gente, nossa. E teve outros personagens, né? Que colocaram, acho que o nome dele é o... O... Dos especialistas, que ele é o líder lá. Esqueci o nome dele, gente. Silva. Silva, isso. Eu gostei muito também do personagem dele, que não tem no desenho, eu acho. Acho que é outro. Mas, eu gostei muito dele. E de outros personagens que entraram. A Beatriz. Gente. Ela é... Achei perfeito. Porque, assim, na minha visão, eu acho que eles juntaram a Astrix, né? E criaram a Beatrix. E eu achei genial isso. Eu gostei. Eu admito que também... Um personagem que eu também gostei muito foi o Sam. O irmão da Terra. Eu achei ele muito fofo. Eu gostei muito. Gente, eu queria que tivesse no desenho ele. Porque ele ficou muito bom. Ele é um amorzinho. Ele é um amorzinho. Eu gostei muito dele. Tem uma personagem também que foi trocada no desenho. É a Flora. É a Flora. Que, particularmente, é a das Winx. É a minha preferida. Em relação a isso, eu fiquei um pouco decepcionada quando eu vi a Lenko pela primeira vez. Porque, como eu sou muito fã da Flora, quando eu vi que não ia ter ela, eu fiquei... Cagaram. Cagaram com a série. Aí, só que aí substituíram. Colocaram a Terra. Que eu gostei muito. No começo, eu fiquei... Ah, não, gente. Mentira, que tiraram a Flora. Tipo, por quê? Mas, depois, eu vi a Terra. E eu gostei muito dela. Porque, além dela, tipo... Durante a série, ela sofre bullying. Dizerem que ela é irritante por falar demais. Mas, eu gostei muito do personagem dela. Assim, teve uma construção enorme. E, aliás, ela é irmã do Senna. Eu achei muito legal. E teve até uma parte na série que ela falou assim... Toda a minha família tem um nome, assim... Que pertence a essas coisas da natureza. Tipo, ela falou até assim... A minha prima, por exemplo, se chama Flora. Eu fiquei... Então, a Flora existe. Só não tá ali. Ah... Sim, é verdade. Então tá, eu posso perdoar. É. E você... É, pode perdoar. Ah, passei o fã. A gente deixa essa passar, meus filhos. É, se a gente deixa passar. Se ela aparecer na próxima temporada. Naquela. Com uma corrupção. Exatamente. Mas, resumindo, eu gostei muito da personagem. E você, Suzy? O que você achou da personagem Terra? A Terra, ela foi uma personagem, assim... Pra mim, foi uma das que a gente mais viu crescendo e desenvolvendo um... Uma... Se desenvolvendo. Tanto a questão da confiança nela mesma. Quanto a questão dela amadurecer mesmo as ideias. É... Quanto ela finalmente... Demonstrando as coisas que ela realmente sente e tudo mais. Ao invés de sempre estar mascarando os sentimentos com aquela... Com a felicidade. E com a falação de mais e tudo mais. E isso me agradou bastante. Eu gosto... Eu sou do tipo que gosta de ver o desenvolvimento dos personagens. Então... Vê... Vê-la sendo a amiga... Uma das amigas mais leais. A todas ali. Porque é tanto que... Por mais que a Estela fosse muito má com ela. Ela ainda, assim, sentiu muita falta dela quando ela sumiu. Por mais que... Tudo que estivesse acontecendo pudesse colocar em risco a vida dela. A vida de outras pessoas. Ela estava disposta a arriscar a vida dela. Ela estava disposta a ir lá. Tudo para ajudar as amigas. Então, assim... Eu acredito que a Terra é uma das melhores personagens. Eu admito que não teve um personagem que eu desgostei. Eu... Eu gostei... Claro que sim. Tem os personagens vilões e tudo mais. Que geralmente você não gosta. Mas... Eu achei que todos foram muito bem construídos. E a Terra, com certeza, foi uma das melhores bem construídas. Sim. Eu também gostei muito, assim, da... Do desenvolvimento dela. É... Dela mostrar que ela é capaz. Quando ela prendeu o... O Riven na parede. A gente achou aquela cena incrível. E... E falando até no Riven, né? Tipo... Porque no desenho ele é mó cabelo roxo. Mas eu gostei muito. Ficou bem semelhante os personagens. A gente... Eu achei... Eu achei o Riven maravilhoso. Eu admito que eu gostei muito dele. Como personagem. Como tudo. Eu achei... Porque ele é aquele típico bad boy, né? Ele é... Sim. Que faz com que as meninas gostem dele. Eu gostei muito dele. Mas eu gostei também de ver que ele é desses. Porque aparentemente a maioria dos personagens é assim. Que mascara muito o que sente. O único personagem assim que eu vi que não mascarava muito o que sentia foi o Sam. Mas de resto... Todas elas, todos eles mascaravam muito o que sentiam. O Sky tem essa coisa de durão. Mas na verdade ele é muito mole. Por dentro. Exatamente. O Riven, ele é uma pessoa que todo bad boy e tal. Mas ele é muito sentimental. A Bloom, tananã e tudo mais. Então eu gostei de ver ele mais para o final. Mostrando quem ele realmente era. Eu realmente achei muito legal. Eu acho que eu também não teve um personagem que eu não gostei. Gente, todos foram bem construídos. Achei incrível demais. Até a Aisha, né? Que é um pouco o dedo duro. Só um pouquinho o dedo duro. Mas já passa um pano também. Passa um pano em todo mundo. Que ali todo mundo cometeu erro. Mas eu achei a construção dos personagens incríveis. E até o roteiro que eles colocaram os queimados. Que não tem esse desenho. Eu achei incrível. Sim. Incrível. Porque é um vilão assim nem tanto, né? Porque não é um vilão. São vários. Que eu achei isso incrível. E aí a gente falou sobre os personagens. Falamos sobre a terra. Falamos sobre o desenvolvimento de todos os personagens. Mas não falamos do desenvolvimento da personagem principal. Por quê? Porque o principal sempre fica para o final. Exatamente. Não falamos do desenvolvimento da personagem principal. O que você achou da Blue? Gente. Eu passo pano, né? Eu passo pano em todo mundo. Todo mundo erra, não é mesmo? Todo mundo é mesmo. Só tô torcendo aqui o pano. Mas a condição dela também ficou muito boa. Porque no começo da série. Ela contando que a Ixi, o passado dela, né? Que ela que causou o acidente na casa. Que a mãe dela teve uma queimadura de terceiro grau no braço. Foi só no braço. E gente. Assim. Eu percebo muito que ela tem muita insegurança de si mesma. Ela passa essa insegurança. Tipo, eu não pertenço a nenhum lugar. Eu não sou daqui nem de lá. Ela mostra isso, né? Porque até ela fala para a Ixi. Eu sou diferente de vocês. Eu não sou que nem vocês. E isso meio que dá bem nítido, né? Na série. Ela não sabe aonde que ela quer pertencer. Ela não sabe aonde que ela se encaixa. Tanto na Terra, no planeta Terra, né? Acho que se passa no Estados Unidos. Ou em Alfeia. Que é onde que... É a casa das fadas, dos especialistas e tudo mais. E ela passa essa insegurança para a gente. Demonstra, né? Em parte, assim. Ela realmente não é como as outras pessoas que estão em Alfeia. Porque ela foi criada com os humanos. Porque ela não tem os mesmos costumes. Porque ela não cresceu acostumada com os poderes e tudo mais. Mas eu sempre, desde o início, eu acreditava que o fato dela ser diferente seria exatamente o ápice... O auge dela. Porque o que ela teria de especial, entende? Porque no final, como ela era nova em tudo isso, ela tem aquele ar de... Estou descobrindo tudo agora. E aquela ousadia de... Não, eu vou pegar. Eu tenho esse poder. Eu vou usar esse poder para fazer coisa boa. Eu vou não sei o que. Então, assim. Eu achei que isso fosse ser trabalhado bastante durante a série. Como foi? O desenvolvimento da Boom foi, assim... Surreal. Ela no final lá, linda, maravilhosa, perfeita. Acessando sua magia anciã. E eu, caraca, amiga! Vocês! Uau! A transformação dela, gente. Só faltou a música das Wings. Cara, se a amiga se puder colocar a transformação com a música, eu vou agradecer demais. Porque é a melhor coisa. Podem desistir, pois com toda fé que temos a magia, sei que vamos demorar a fim. Abram aulas para a senhora. Podem desistir, pois com nossas forças e com magia, sei que vamos demorar a fim. Porque vamos demorar a fim. Abram aulas para a senhora. Aff, Netflix me decepcionou só nesse ponto. Não teve a música das Wings. Eles podiam ter feito uma trilha sonora adaptada, né? Tipo, com cantores novos, cantando as músicas e tudo mais. Teria sido muito legal. Sim. E aí, Netflix, fica a dica. Hashtag, Netflix, coloque a música das Wings. Fizeram até o funk das Wings, gente. Fizeram até o funk, foi incrível. Tá todo mundo dançando a dancinha das Wings, eu tô achando incrível. Eu também. Porque é uma música, gente, que fica na cabeça. Até as crianças de hoje em dia, assim, escutam essa música, fica... Caraca, que legal. Até eu. Até eu que nunca vi o Wings, o original, sei a música, entendeu? Gente, é hino. Essa música das Wings, é hino. Quem não souber, é de outro planeta. Sim. E dessa questão dela pertencer a algum lugar, o que você acha disso tudo, Suzy? Eu falei a minha opinião, né? Do que a segurança dela trouxe, dela não pertencer a algum lugar. E o que você acha dessa coisa que teve dela? Cara, eu acho que o sentimento de pertencimento é uma coisa que... Todo mundo busca, né? Em algum momento, pertencer a algum lugar. Seja ele físico, seja junto dos amigos, seja... Você chegar em algum lugar, você chegar num ponto da sua vida em que você pensa... Eu tô no lugar certo. Eu tô aqui e eu tô certa em estar aqui e tudo mais. E eu fico muito feliz, porque parece que a Bloom, no final, ela alcança isso, né? Ela vira pra outra personagem e ela fala, né? Que, não, eu pertenço a esse lugar. Eu descobri aonde eu pertenço. E, assim, eu acho incrível. E depois ela volta pra casa, né? Pra falar com os pais, pra conversar e mostrar, tipo, contar o que tinha acontecido. Contar a história dela. Contar a realidade. E eu acho que, no final, isso mostra que, por mais que ela pertença ao fé, ela também pertence à casa onde ela tá. E ela respeita muito essa casa. Ela respeita muito o lugar de onde ela veio, o lugar onde ela tá indo. Então, eu achei isso muito legal. Essa transição, assim, entre um universo e outro. Entre o universo dos humanos, né? Que são as pessoas que não têm acesso à magia. E o universo mágico que fica lá em Alfeia. Então, achei muito legal isso. Eu, assim, a gente tem essas coisas, né? De pertencimento. A procura da profissão perfeita, porque a gente quer pertencer a uma profissão boa. A procura de uma escola boa, porque a gente quer pertencer a uma escola que nos acolha e que tenha um bom ambiente. A procura de amigos que nos acolham e nos abracem como a gente é, sem julgamentos e sem coisas do tipo. Então, a gente, nós humanos, sempre estamos numa constante procura, né? Numa constante procura de pertencimento. E a gente acaba tendo facilidade de se identificar com a Bloom, né? Porque, por mais que a gente não tenha toda essa realidade diferente dela, a gente também procura um pertencimento em coisas... A humanidade procura muito pertencimento em coisas terrenas, não é mesmo? Até porque isso é natural do ser humano, a gente já cresce, assim, né? Desde pequenas a gente já pensa assim, não, no futuro eu tenho que fazer tal profissão. No futuro eu já tenho que ter uma casa. No futuro eu já tenho que ter um carro. Então, a gente está sentindo com isso. A gente planeja tudo desde o início, assim. A gente tem a nossa vida toda em projeção. É, assim, bizarro. Então, eu falando, assim, nós duas, né? Estamos no terceiro ano do ensino médio. A pressão está muito grande. Eu, pelo menos, que voltei às aulas agora, a pressão está muito grande. Os professores estão falando pra gente escolher. Graças a Deus, eu já tenho a certeza do que eu quero. Eu já tenho escolhido. Então, eu não estou sentindo tanta pressão. Eu estou sentindo pressão porque eu tenho que passar no que eu escolhi. Mas, eu pelo menos tenho uma coisa escolhida, entendeu? Então, assim, desde muito novos a gente já tem essas coisas de planejar o que a gente quer fazer no futuro. A gente quer casar, a gente quer ter não sei quantos filhos, não sei quantos cachorros. A gente quer uma pessoa assim, assim, assado. E meus filhos vão crescer com as melhores coisas. E você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, entende? Mas você já está com tudo planejado até os seus 50 anos de idade. do que é quando você vai concentrar. Já tem os seus planos. Entende? Já tem os seus planos. Exatamente, é cabuloso. É, eu já não posso falar o mesmo que a Suzy, gente. Porque eu também estou no terceiro ano e ainda não sei o que eu quero fazer. Assim, antes eu tinha uma ideia. Mas, ano passado, minha mente bugou tanto que confundiu o que eu quero para o meu futuro. Mas, eu vou esperar em Deus, né? Porque ele tem um plano para a gente e, se for da vontade dele, eu estou fazendo paz, vou fazer o Enem. Porque, né? Eu não vou perder essa oportunidade. E você que está nos assistindo? E você que está aí do outro lado da tela? Você já encontrou um lugar? Um lugar para se pertencer? Porque eu conheço um homem que ele tem um lugar especial para você que está nos assistindo. Eu e a Suzy já fazemos parte dessa família. Ele está chamando gente, olha. Vem chamando, chamando. Fazer parte da família que ele, desde o início do mundo, já vem formando essa família. E o nome dele é Jesus. Ele tem um plano para nossas vidas e ele quer que você, telespectador, eu acho que é assim que se fala. Uma palavra meio grande. Quer que você participe com a gente dessa família. Que é sempre bem unida, ter comunhão com a gente. Às vezes, o caminho nem sempre vai ser tão fácil. Como a Blum, o caminho dela não foi tão fácil, né? Dela encontrar, pertencer a um lugar físico. Ela voltou para os pais, explicou a situação dela. Ela decidiu que ela queria ficar em Orfeia, porque era o lugar dela. Se ela ficasse na terra, como é que ia fazer? Porque ela tem poderes, os outros humanos não têm. Então, ela podia tacar fogo em tudo, porque ela não tinha o controle. Mas ela decidiu que o melhor para ela era em Orfeia. E Jesus também quer essa oportunidade para você. Que você encontre uma família com a gente que pertence à nossa família. E ele quer mesmo. Ele sacrificou numa cruz, tirou, limpou os nossos pecados. Não que a gente não continue sendo pecadores. Porque nós somos pecadores. Sempre seremos, né? Mas ele carregou um peso enorme por mim, pela Suzy. Por vocês que estão nos assistindo. Mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar de Jesus. Mas ele sacrificou por vocês. Porque ele foi justo no tempo que ele viveu. Ele sempre foi fiel com Deus. Ele sempre foi fiel com a palavra de Deus, né? E é isso que nós, cristãos, também fazemos. Somos fiéis a ele. Entregamos toda a nossa fé a ele. Porque se Jesus morreu por nós, porque a gente não pode fazer uma pequena oração, um pequeno agradecimento por dia. Ele morreu, gente. Ele morreu e ressuscitou por nós. E o mínimo que a gente pode fazer, assim, é agradecer pelas coisas que ele tem feito por nós, né? E eu pertenço a essa família. E eu sou muito grata e sou muito feliz por pertencer. Mesmo que às vezes tenham lutas. Porque a vida nunca foi fácil. Quem disse que qualquer caminho ia ser fácil? Nunca é. Mas eu enfrento as lutas feliz. Porque eu pertenço a essa família. E você, Suzy, é feliz por pertencer a essa família? Eu sou feliz demais por pertencer a essa família. Mas é como a Samia falou. A Bíblia, ela não falou. Jesus não disse que a gente não ia passar por aflições. Pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas a gente não precisa se preocupar. Porque ele já venceu tudo isso. Ele é maior que tudo isso. E as nossas angústias e os nossos pecados e tudo isso estão sobre ele. Então, ele já levou tudo isso na cruz. E o que a gente precisa fazer é descansar nele. É descansar na vontade dele. É saber que o plano dele é perfeito. É bom e agradável. E vai dar tudo certo. Não é esse papo de otimismo. Mas é a certeza de que vai dar tudo certo. Porque ele falou. E tudo que ele fala é verdade. E as promessas que ele faz, ele cumpre. Então, se ele disse que vai dar tudo certo no final. E que a gente tem um lugar reservado. E que o nosso lugar não é aqui. É isso. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Não tem o que falar. É isso aí. A gente confia. A gente segura na mão dele. E vai. E vai. Segue em frente. Exatamente. Mas é isso, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem acompanhou até aqui o final. Se você ainda não assistiu a série Wings. Não teve. Acho que não teve muito spoiler, né? Só falamos do elenco. Que é incrível. E quem ainda parou na metade. Continue. Porque o final é incrível. Incrível. E eu estou esperando a segunda temporada. Viu, Netflix? Fica a dica. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Se gostaram, deixem um gostei. Se não gostou, deixem um gostei também. Para ajudar aí a gente. Se inscrevam no canal. Porque vamos voltar com tudo. Tem várias novidades chegando por aí. No próximo mês. Esse mês, eu acho. No próximo. É muita coisa. Mas eu não vou falar. Porque é spoiler. E eu não posso contar. E Suzy, deixe seus agradecimentos. Ah, muito obrigada, gente. Estamos aí. E esse ano, teremos muitas novidades. Teremos muito conteúdo. Estamos preparando muitas coisas com muito carinho. Então, acompanhem. Fiquem ligados. Eu espero. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito. Esse vídeo foi legal. Foi muito divertido de fazer. A gente espera que vocês tenham se divertido também. Deixem suas opiniões. Falem o que vocês acharam da série. E é isso aí, gente. É isso, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço muito a Suzy pela presença neste vídeo, né? Que agora ela faz parte da nossa família. Agora da MPC. Do Trazendo a Luz. E somos muito gratos pela sua presença, Suzy. E eu deixo o agradecimento pelo convite de vir. Foi muito legal. Foi muito incrível. E é isso aí. É isso. Então, gente, o do outro lado aí da tela que está nos assistindo. Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Beijos. Beijos.